Oi pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal Se você ainda não é inscrito, aproveita, se inscreve, deixa aquele like que me ajuda demais E hoje eu botei, mulher, o antes e depois aí na capa do vídeo Pra gente conversar um pouco sobre biotipos corporais, o tipo físico Eu tenho postado muito lá no Instagram, né, sobre o meu treino, sobre a minha dieta Se você não segue lá, mulher, vai ser o primeiro link aqui na descrição, tá bom? Então corre lá que eu tô postando tudo por lá E vem muitas dúvidas, muitas questões, muitos me perguntam da minha canela, do meu pulso Por que que aqui é maior, por que que ele é menor Então eu falei, bom, está carente de informação, vamos lá gravar pro YouTube um vídeo sobre tipos físicos Bora? Gente, a gente é dividido em três classes aí O heptomorfo, o mesomorfo e o endomorfo, tá bom? Vou deixar a imagem aqui pra vocês verem, mais ou menos o desenho aí de como seria a estrutura de corpo Então de nós, gente, tem um pouquinho desse biotipo, tá? Mas sempre tem um que prevalece, tem um que se exalta e é sobre isso que a gente vai conversar Vamos lá, gente, heptomorfos são os mais magrinhos, sabe? Aquelas pessoas de estrutura pequena, normalmente são altos, mas são magrinhos, ombro estreito Tem dificuldade em ganhar peso, sabe aquele magro de ruim que come pra caramba e não consegue ganhar peso? Muitos e-mails eu recebo de pessoas assim, eu treino, eu como, como, mas meu peso não sobe Então, muito prazer, você é um heptomorfo, tá bom? Essa é uma das minhas estruturas predominantes, tá, gente? Vocês viram aí na capa do antes e depois Que é exatamente essa a minha estrutura corporal, tá? Eu sou magrinha, eu sou miudinha, eu tenho quadril estreito Hoje eu tenho o ombro um pouco mais largo, mas vocês viram na foto do antes Eu era toda estreitinha, tá bom? Então, esse é o meu tipo físico predominante É por isso que muita gente até fala pra mim Rê, mas a sua canela é muito fina Gente, canela não tem músculo, não dá pra treinar canela A minha canela é fina e eu aceitei isso, tá? Aceitem também que não tem o que fazer, não tem como hipertrofiar canela, tá bom? Só se hipertrofia, só cresce o que é músculo, canela não cresce, tá? Então, se vocês olharem, ó, o meu pulso é super fininho A minha canela é fininha Eu tenho quadril estreito, mesmo agora treinando Não tenho quadrilzão, meu quadril é estreito Então, esse é o meu tipo físico Depois, gente, vem os endomorfos Que é o contrário aí do ectomorfo, né? O endomorfo, ele já tem aquela estrutura mais gordinha Qualquer deslize na dieta que ele dê Já é 4, 5 quilos que ele ganha aí Ele tem dificuldade em perder peso E ele acumula gordura com muita facilidade Muito importante, gente, na elaboração de uma dieta De um treino, você saber o tipo físico, tá? É muito legal, é muito importante saber Porque aí você consegue adaptar pra sua realidade E aí, gente, vem os mesomorfos Que a gente costuma dizer aqui pro lado da musculação Que são os favorecidos da natureza Renato, meu marido, é um mesomorfo Que tem o quê? Já tem o físico atlético naturalmente O meu cunhado, irmão do Renato Nunca pisou numa academia na vida Se ele me autorizar, vou colocar uma foto dele aqui Pra vocês verem o tipo físico, tá? É uma pessoa que já tem o tipo físico atlético, tá? A pessoa não treina, mas ela já tem Os músculos super aparentes Ela já é mais magra, mais marcadinha Tem o ombro mais largo, tá? São os favorecidos aí Eu queria muito ter vindo o mesomorfo Mas não foi dessa vez Os mesomorfos, eles têm facilidade em ganhar massa Eles têm facilidade em ganhar gordura E eu convivo com isso dentro de casa Casem, mana, só sinta inveja Porque quando a gente começa uma dieta Mais pra definição, é uma semana O físico do Renato já mudou completamente Os gomos já tá saltado E eu tô lá, filha No mesmo shape ainda Então, aceitem mesomorfos Parabéns, vocês são privilegiados Gente, então é isso Eu achei legal trazer essa informação pra vocês Porque eu acho que quanto mais informação a gente tiver Melhor a gente evolui Melhor a gente consegue chegar no nosso objetivo E também, gente Pra gente aprender a respeitar o nosso corpo, tá? Eu sou ectoforma e isso nunca vai mudar É o meu tipo físico Então eu tenho 1,74m de altura Eu sou alta A minha canela é fina Nunca vai engrossar O meu pulso é fino Nunca vai engrossar Eu tenho mais facilidade no músculo do que no outro E isso é natural É preciso aceitar Eu não tô falando de aceitação Esse papo não Eu estou falando de aceitar real O meu corpo é assim Eu vou treinar e vou me alimentar Pra evoluir o meu tipo de corpo Porque as pessoas, elas fazem mesmo, gente Principalmente eu que tenho a vida pública, né? Eu que posto vídeo aqui Tô lá no Instagram Mostrando tudo pra vocês Às vezes elas cobram Por que que o seu quadríceps é assim E o da fulana é assim? Por que o cabelo da fulana é mais cheio E o seu cabelo não tanto? Então as pessoas não entendem ainda Que é o tipo físico, né? Eu nunca vou ter aquele cabelo cheio Aquele cabelo de leão Eu sei disso Porque é o meu tipo físico, né? E eu já aceitei isso Eu nunca vou ter uma canela grossa A minha mãe A canela da minha mãe é linda É grossa Pra estrutura de corpo dela É maravilhosa Mas eu puxei a estrutura de corpo do meu pai Que também é um ectoformo Então eu sei que eu nunca vou ter essa estrutura Então quando eu falo de aceitação Não é aceitação no termo que tem sido usado aí muito ultimamente É realmente aceitar que você pode melhorar O que você precisa melhorar Se você quer ganhar mais massa Se você quer emagrecer Mas respeitando o seu tipo físico O seu corpo A sua estrutura Gente, chega! Esse era pra ser um vídeo daquelas séries bem rapidinhas E eu tô me falando aqui que não paro mais Eu espero vocês lá no Instagram, tá? Mulher, me visitem lá Vai dar uma olhada no meu treino Vai dar uma olhada na dieta, tá bom? É bom que incentiva, né? Pra quem tem o biotipo igual o meu Pra quem não tem também Que sirva de incentivo de alguma maneira E eu vou ficar muito feliz com a sua visita, tá bom? Não esquece de deixar aquele like E se inscrever aqui no canal também Se ainda não é inscrito, beleza? Um beijo e tchau!